e aí tem um cara que vai mais longe que tá, tudo isso nas redes sociais tem que se também pensar num modelo e que haja moderação não é possível, né o que tá por trás de tudo isso que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, tudo é na conexão assustadora que vem no final desse vídeo eu comecei a fazer como sempre, sair dos véus da ilusão do senso comum e analisar alguns padrões, a primeira coisa que eu notei é que mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul estão debaixo d'água, 80% do estado foi completamente destruído e isso seria, claro, a plataforma perfeita, o palanque ideal pro governador e pro presidente da república fazerem política acontece que nem o presidente, nem o governador aliado do PT, tomaram qualquer medida rápida e emergencial, o que eu achei um pouco estranho ao mesmo tempo, começaram a surgir diversos relatos de pessoas querendo fazer resgate com barcos e jet skis, tendo impedidos pela polícia do Rio Grande do Sul, existem dezenas de relatos de motoristas de caminhão tendo impedidos de entregar suprimentos e doações pras vítimas, até mesmo um caminhão oficial do governo de Santa Catarina foi impedido de passar, mais do que isso o corpo de bombeiros do Rio Grande do Sul escondeu 27 jet skis novos que até agora estão guardados enquanto existem centenas de corpos de virar lições com drogas, vítimas de afogamento o exército brasileiro, com um grande efetivo na região, que ostenta o jargão sempre pronto, dessa vez não estava ou será que estava pronto, mas pronto pra fazer o que fazem de melhor, seguir ordem as bombas de drenagem de Porto Alegre foram desligadas alguns dias antes do começo das chuvas, não é estranho? E por falar em chuva nenhum radar meteorológico do mundo percebeu a formação desse volume absurdo de água, algo muito parecido com o que acontece quando tempestades são criadas repentinamente, de maneira artificial, em armas militares de modificação magnética do clima algo como o famoso HAARP, hoje substituído por sistemas muito mais avançados e dominados pela China e aí eu pensei, não, mas como assim? Qual o interesse dos globalistas nisso? E é agora que começa a ficar assustador dia 4 de maio, aconteceu algo idêntico ao que aconteceu no Rio Grande do Sul em Guadong, na China e no dia seguinte, no estado do Texas nos Estados Unidos e aí você pode se perguntar tá, mas qual a ligação que esses três lugares têm em comum? Esses três locais do mundo são habitados por pessoas que em sua maioria estão contra o socialismo pessoas que em sua maioria não votam, não apoiam e sobretudo combatem constantemente os ideais da esquerda mas é claro que tudo isso que eu falei todas essas evidências elas são só coincidências a esquerda, afinal, jamais mataria pessoas para se manter no poder, não é? Pode ficar em paz porque a Globo já disse que é tudo teoria da conspiração Isso aqui é um cara que viralizou também contando esse tipo de cascata aí que a China está provocando esse tipo de evento climático tem um cara você já ouviu falar de Trike Bonhoeffer? Sabe quem é? É o teólogo luterano que foi uma das vítimas do nazismo foi perseguido ali ele foi preso escapou mas ele criou a teoria da estupidez e aí ele fala um negócio assim a respeito do nazismo tentando entender o que aconteceu com aquele povo tão culto a estupidez é um inimigo mais perigoso do que o mal pode se protestar contra o mal ele pode ser exposto e se necessário prevenido pelo uso da força o mal sempre carrega consigo o germe da sua própria subversão deixando pelo menos um sentimento de inquietação nas pessoas contra a estupidez somos indefesos nem protestos nem uso da força conseguem algo aqui razões caem em ouvidos surdos fatos que contradizem o pré-julgamento simplesmente não precisam ser acreditados nesses momentos a pessoa estúpida até se torna crítica e quando os fatos são irreputáveis são simplesmente ignorados como inconsequentes e incidentais interessante, né? e aí peça ali mais ou menos o que aconteceu com o povo com o ex da Alemanha e o que acontece hoje para a gente ter diante de um vereador desses e um animal que fala que essas tempestades estão sendo causadas pela China não, olha esse rapaz aí o que ele está fazendo isso é um caso que entra na na linha do que o Pimenta está querendo promover que é denunciar para a Polícia Federal isso é isso é um grau altíssimo de desinformação pode gerar alguma desestabilização pode gerar violência gravíssima tem muita gente que acredita porque ele apresenta as imagens como se as imagens fossem comprovação de evidência não existe como alterar o clima se tivesse como alterar o clima Kiko não teria deserto se tivesse ondas magnéticas capazes se o mundo desenvolvesse já uma tecnologia capaz de orientar onde vai chover não teria mais deserto é simples não teria não estaria com falta de água em boa parte do território mundial se o homem tivesse poder sobre o clima ele inclusive teria capacidade de desenvolvimento infinito da agricultura não precisaria mais desmatar a floresta você recriava condições de solo então é de fato um rapaz que é é assustador esse grau de desinformação desconhecia esse vídeo mas isso é são é uma postura que é inclusive criminosa isso não pode não pode ser dessa forma não tem como behaviour de que é o Obrigado.